Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim, tá bom? Gente, eu já vou fazer uma pizza, e a noite da pizza caseira. Gente, eu vou fazer uma pizza caseira hoje, tá bom? Eu vou fazer duas pizzas, mas eu vou, aonde sabe onde eu vou colocar? Vou colocar em forma normal, quadrada. Quadrada. Tá bom? Porque eu não tenho a redonda, mas depois eu vou comprar pra ficar a pizza bonitinha, né? Gente, eu vou fazer de calabresa e vou fazer de frango. Ui meu Deus, eu tô com fome pra avaliar. Gente, ó, já separei todos os ingredientes. Cortei tomate, a calabresa, milho, já coloquei aqui, azeitonas, cozei já o frango, tá bom? Desfiei. A farinha de trigo também já separei. Os ovos e a cebola. Gente, um truque aí pra cebola, ó. Pra vocês, quando colocam a cebola em salada, ou colocaram a pizza em casa, e ela fica com aquele ardezinho, sabe? Que fica, você fica até chorando na hora que você come. Fica, ui. E pega nos olhos, oi, chora. E pega nos olhos, isso. E você fica chorando? Coloca a água gelada. Que ela saia aquele gosto de ácido dela, né? Aquele gosto forte. E ela não fica ardendo também. Porque eu cortei a cebola e deixei na água, gente. Porque senão não ia aguentar. Ia ficar aquele cheiro todo dedicado. E todo mundo que ia estar aqui ia estar chorando já. Pingando. Tá bom, gente? Aí, ó, coloquei aqui o... Eu vou usar mesmo o fermento de bolo normal que a gente usa em casa. Não vou usar o químico, não? Fermento químico? Não, o biológico. Não, vou usar o... Isso aqui. E vou usar a orégano. Tá bom? Vou salpicar em cima. Tá bom, gente? Eu vou chamar vocês aqui agora pra me mostrar todos os ingredientes. Passar as medidas, né? Opa! Não, as medidas... É, vou passar as medidas. Gente, como eu vou fazer duas massas, eu já separei a quantidade certa, tá bom? Bom, eu coloquei aqui, ó. São quatro xícaras de farinha de trigo. Vou colocar tudo junto. Ó. Deixa eu tirar os recheiros. Quatro xícaras de farinha de trigo. E falta o leite. Não separei o leite. Mas eu vou misturar aqui primeiro. Espera aí. Vou colocar os ovos. Quatro ovos inteiros. Quatro zoião. Quatro zoião. Gente, ó. São duas... Eu coloquei aqui três colheres de açúcar de café. Ó. Três colheres de açúcar. Vou misturar aqui. E três colheres de açúcar de sal. Assim, ó. Três colheres de açúcar de sal. É pra complicar a vida mesmo. Três e três, tá? Duas de... Três de sal e três de açúcar. E eu vou colocar aqui também, ó. Duas colheres de óleo. Duas colheres de sopa de óleo. Junto. Gente, e também são duas xícaras de leite. Leite normal, fresco, tá? Assim, é... Sem ficar na geladeira ou... Se tiver na geladeira não pode ter problema. Ambiente, né? Não pode estar gelado? Pode, mas é melhor fazer essas coisas assim com leite na temperatura ambiente, né? Gente, eu vou misturar tudo isso aqui, ó. Mexo tudo. Tá? Eu vou mexer tudo na mão. Quando a massa estiver homogênica... Homogênica, amor. Homogênica. Tá? Homogênica. Vocês vão saber. Ela vai ficar bem lisinha, tá bom? Vamos lá. Vamos bater. Vamos bater todos os ingredientes. Deixa eu chegar perto. Aí. Quer que eu bata, amor? Tanto, de baixo. Eu quero essa massa bem lisinha, tá? Tá. Bom, gente. Eu tô mexendo aqui a massa pra sorar, né? E vamos aproveitar. Eu quero pedir desculpa pra vocês por ontem a gente não ter postado. Aliás, hoje, no caso. Porque eles estão vendo esse vídeo amanhã. É. Sexta, hoje. Não tem... É, na sexta não teve vídeo. Não saiu vídeo. Esse aqui vocês vão assistir no sábado. E domingo vai ter um vídeo... É, domingo. Vai ter um vídeo muito legal aí pra vocês. Que nós vamos estar filmando no sábado. Pra soltar no domingo. É, pra soltar no domingo. Eu espero que vocês gostem. Vai ser um vídeo diferente. E bem gostoso pra vocês assistirem, tá bom? Nos perdoem aí pela sexta sem vídeo. É verdade. E também não conseguimos fazer live porque a gente tirou o dia, bem dizer, pra descansar hoje, na sexta-feira. E agora à noite nós estamos gravando. Então, por isso que não deu pra fazer uma livezinha também. Verdade. Gente, eu sei que vocês tenham gostado aí da nossa live. Graças a Deus tem chegado muita gente, né? Muita mesmo. Tá bem gostoso. Os bate-papo tá... Nossa, muito top. Tô adorando mesmo a participação de todos vocês que entram na live. Eu tô gostando demais. Continuem aí todos vocês. Quando a gente fazer live, venha todos pra gente conversar. Um bate-papo legal. Exato. Tá bom, gente? Acho que assim tá bom ou bate mais? Não tem nada de pelotinha, né? Se tiver... Isso aí é da massa, dá uma... Gente, a massa tem que ficar bem lisinha, tá bom? Bem lisinha. Você não precisa untar a forma, tá bom? Pode colocar direto na forma. Bom, as que eu faço é assim, né? As que eu fiz, não precisam untar a forma. Coloca... Bom, gente, tu te bateu bem aqui, ó. Eu vou acrescentar o fermento, tá? Eu vou colocar uma e meia dessa aqui. Uma tampinha e meia. Que equivale uma colher e meia, tá bom? Uma. Ops. E meia, tá bom? Dou mais uma mexida. Misturo tudo. Será que dá pra fazer pão, Mo, com essa massa? Eu acho que dá. Só que ela tem que ficar um pouquinho mais durinha, né? É. Ela não pode soltar na mão, massa de pão tem que soltar na mão. Agora essa daqui, ela... Essa daqui, gente, dá pra fazer panqueca. Eita. Faz tempo, né? Não faz. Dá pra fazer panqueca, dá pra fazer aqueles rocambole. Rocambole? É. Rocambole você nunca fez, senão aqui... Rocambole. Porque ele vira tipo um bolo, né? Uhum. Mexeu. Vou colocar na assadeira, gente, e vou colocar lá no forno. Já tá aquecido. Já tá pré-aquecido a 180 graus. Gente, ó, eu vou colocar aqui na forma. Não tem que untar, né, Mo? Não precisa untar, né? Não precisa untar, tá? Vou despejar. Eu não vou fazer aquela massa grossona, gente. Fazer uma massa mais fininha. Que nem massa de pizza mesmo. Espalha aqui assim, ó. Pizza quadreda. Pizza quadrada. Eu vou comprar as duas formas redondas. Que quando me dá vontade de comer pizza, né, amor? A gente come a pizza, fazia em caldo. E se brincar, sai mais barato, viu? Com certeza. Porque as pizzas, misericórdia. Com certeza. Acho que a mais em conta aqui é R$32,00. É isso mesmo. Com R$32,00, meu amigo, a gente faz pizza até dizer chega aqui, viu? Ó, gente, coloquei uma. Vou colocar já as duas no forno. O recheio vem depois, filho? É. Eu tenho que deixar 10 minutos aqui pra ela pré-cozinhar a massa. Acho que ele vai ficar fininho, mas não. Calma aí. Você que é a mestruca. Eita, amor, já pensou quando a gente fizer o fogão a lenha? Nossa, sério. Misericórdia. Vou colocar mais um pouquinho. Falei. Eu não quero ela muito grossa essa daqui, entendeu? Espalhar, misturar bem. Só de fazer, gente, assista aqui, ó. Já tá me dando água na boca. Tudo que eu faço, eu fico já imaginando ela pronta. Ô, meu Deus. Pronto. Gente, não tá uma massa grossa. Tá uma massa padrão. E eu vou colocar no forno isso aqui por 10 minutos, tá bom? Olha, pessoal. Já coube as duas certinhas ali, uma do lado da outra dentro do forno. Que maravilha. 10 minutinhos, tá bom? Que já já nós voltamos pra mostrar montando elas. Montando elas. Então, gente, eu vou montar agora a pizza. A primeira coisa, gente, ó. Deixei 10 minutos no forno, vai ficar assim. Pré-cozida. Vou colocar aqui nela, agora eu vou passar o molho de tomate. Ó, molho de tomate. Eita bexiga. Um litro de molho de tomate. Não, lógico que não. Tem que espalhar, filho. Ó, vou acrescentar aqui, ó. Misturar tudinho. Meu, eu tô morrendo de fome. Vou comer essa pizza sozinho. Vou pegar essa fome e sair correndo. Ó, gente. Aqui. Vou colocar o frango desfiado. Vou pegar na mão, tá, gente? Que tá limpa, tá? Meu Deus do céu. Coloca bem. Tá me dando água na boca. Eu já tô molhando a tela do celular. Eu tô com fome, mãe, sério. Nós almoçamos de novo, né? Pra variar. Vai ficar bem recheada, hein, Tudinho? Vai ficar bem caprichada. Gente, eu tô usando aqui um peito de frango, tá? Só um peito. Tem o que aqui, irmão? Um meio quilo? Não, tem quase um quilo. Quase um quilo, é. Tirando os ósseos? Tirando os ósseos, é. O peito que eu comprei deu 800 e poucas gramas. Quase 900 gramas. Quase um quilo, né? É. Aqui. Misericórdia, irmão. Arrependido. Tem um gato afiando as unhas no sofá, o Tom. Agora, gente, eu vou colocar aqui cebola. Vou fazer uma camadinha de cebola. E o mi? Calma, amor. O mi é por cima, calma. Eita. A cebola já tá frita também, né, moça? Gente, fritei a cebola, dei uma douradinha na cebola. Mas a cebola não vai na de calabresa? Acho que vai, mas aqui também vai. Eu sei que fosse na de calabresa. Aqui. Ó, gente, coloquei pouco. Vou colocar aqui tomate. Tomate. Uma pizza quadrada, mas vai ficar bonita, viu? Não precisa colocar muito tomate, não, tá, gente? Precisa sim. Precisa não. Precisa sim. Porque aqui ainda vai milho. Tomate. Eu acho que uma... Eu comprei uma latinha só de milho. Acho que não vai ser o suficiente. É, o suficiente vai ser, né? Mas... É só pra ele, irmão. É que nós... Eu, pelo menos, sou exagerado. Não, tá bom. Aqui. Vou colocar o milho. Nossa. Quem vai se acabar vendo esse milho aí é a Daiane, né? É. Ela gosta de milho, né? Tudo nela na vida... Na comida é milho. Come com o zóio aí, cunhada. Aqui. Você vai comer com o zóio mesmo. Você quer que ela come com o quê? Com a mão? Com a boca? É lógico. E se come com o quê? Eu tô falando come com o zóio porque ela vai só ver. Ó, gente, eu vou colocar todo esse milho aqui, ó. É uma latinha de milho, tá? Uma latinha de milho. Vou colocar aqui também. Orégano. Ah, tá. Não, mas não é por cima de tudo? Não vai... Fica quieto. É assim, tudo. Desculpa. Ignorante. Fica quieto. Orégano. Eita, meu Deus. E azeitona. Eita, lasqueira. Agora quem vai comer com o zóio é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é viciado a azeitona. Azeitona sem caroço, tá? Mas pode ser com caroço. Pode ser. Porque é a que tinha. É a que tinha, né? Aqui. Só pra dizer que ele tá usando a azeitona sem caroço fresco. A gente tá no chique. Tá. Pronto. Volta pro forno agora. E vou colocar só um pouquinho disso aqui. Gente, vou dar uma salpicada com o ovo. Aqui. Eita. E foi. Meu Deus do céu. É por isso que quando o povo comenta lá nos vídeos, que quer bater em você. Você fica fazendo as maldades dessas? Lógico que não. Eu tô ensinando o povo a fazer coisa gostosa e simples, hein? De casa, ó. Pronto, gente. Aqui eu vou colocar de novo no forno, mas primeiro eu vou montar outra pizza. Tá. Faz aqui. Bom, gente. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Passar o molho de tomate aqui, ó. Na outra massa. Caramba, foi uma massa todinha nas duas pizzas? O molho de tomate aqui, ó. O molho de tomate aqui. É isso, é. Coloquei. Ó, gente, eu vou remisturar aqui, ó. Remisturar. 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 Como é que fala? Ah, Jesus. Espalhar. Você tá espalhando. Desculpa aí. Remisturar. Oh, Jesus. Não merece. Olha aí, gente. Já começou a me zoar, ó. Eu não zoa, não. Você que fala as suas palavras aí que só existem no seu vocabulário. Ah, meu filho. Tem que ser assim, ó. Tem que falar o português. O português. Que português é esse? Mas nem... Eu não vou falar. Olha, eu ia fazer uma piada, mas não vou, porque senão o pessoal vai ficar chateado comigo. É isso mesmo. Tem que ficar chateado. Gente, eu vou fazer aqui primeiro, ó. Uma caminha de cebola. Uma caminha mais ou menos, tá? Eu tô baixa? Calma, amor. Calma, amor. Eu tô calma. Eu só tô perguntando. Vai pôr a cebola por baixo? Vou colocar uma caminha de cebola embaixo. Gente, eu tô pegando com a mão. Minha mão tá limpa, tá? Que cama mais uma alemanhada. Uma caminha. Vou colocar aqui a calabresa. Gente, aqui tem três gomos, né? Três gomos. Três gomos de linguiça. Pode ser qualquer linguiça da sua preferência, tá? Frita ela. Que tá frita. Já fritei. Eita, meu Deus. Oi, eu acho que... Ô, Theo! Já tá mordendo meu pé. Eu acho que foi pouca linguiça, hein? A de frango vai ficar mais bonita, mais recheada. Calma, Theo. Calma. Calma que a gente chega lá. A de linguiça, quando a gente compra ela no... A pizza, ela não é desse jeito assim, então... Ah, é assim. Não é nada? É assim. Vem bem cheia. E a bateria do celular tá ria. Gente, espalha tudinho aqui, ó. Ó, a cebola. Faz uma cama bem gostosa de cebola. Foi muito gostosa não, senão vai querer deitar pra dormir. Ai, eu tô com vontade mesmo. Do quê? De deitar. Aqui? Não, vai deitar lá no quarto, vai estragar a pizza. Ai, sem graça. Idiota. Agora, taca o tomate. Gente, vou colocar o tomate. Aí vai caprichar no tomate agora, né? É. Agora eu vou colocar bastante tomate na de calabresa. Misericórdia, o cheiro tá cruel. Gente, ó. Coloquei os tomatinhos tudo um do lado do outro. Vou colocar aqui agora. Ovo! Zoião. Ó. Eu falei pra Soraya que por mim tinha colocado mais ovo. Não, não precisa, amor. Ah, por mim tinha colocado. Eu gosto. Salpei com um pouco de ovo. Gente, eu cozei aí só quatro ovos. Deu pras duas pizzas. Deu não, porque ficou um monte sem ovo. Aqui tá sem, aqui tá sem. Nossa, Tati, como você zoi grande. Zou. Vamos lá, gente. Colocar. Azeitona. Azeitona eu vou colocar tudo, tá? Colocou na de... Colocou, né? Vamos lá. E agora vai as duas por fone. Bom, gente. Tá assim a pizza. Meu Deus do céu. A pizza tá assim. Ficou desse jeitinho aí. Com cara de pizza. Eu vou cortar. É mesmo? Eu vou cortar. Sério? É. Meu Deus, se você não fala, ninguém ia perceber. Nossa, sério? Ó, gente, eu vou usar isso aqui, ó. Vai desonçar um boi, é? Dá uma pizza. Cutelo, meu. Pelo amor de Deus. Vou cortar no meio. Vai começar com a de, 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 de frango? É. Vou cortar, gente. Vou cortar a sua pizza. Nossa. Eu não sei se tá bom, mas se não tiver eu falo. Imaginou na hora que foi tirada a forma e tiver tudo grudado? Tá tudo queimado embaixo, preto. Sim? Esse tamanho? Ah, é, amor. Hoje nós vamos comer pizza e se esbaldar. Eu acho que eu tô com fome. Se você acha, eu tenho certeza. Bom, tira um pedacinho só e depois nós cortamos o resto. Coração torto. É igual o teu. Não, o meu é reto. Se eu cortar isso aí, vai ficar no prumo. Meu Deus, tomara que não tenha grudado. Ao vivo e há cores. Cadê o corte do negócio? Eu usou um cutelo e ainda não corto o negócio direito. Na verdade, eu tinha que ter coisado ela, né? Acho que me dó. Não, peraí. Uma pegadinha. Pegou nada não. Nossa. Ô, lá, lá. Será que ficou bom? Não sei. Vou cortar, gente, só pra me ver aqui, tá? Dá licença. Vou usar esse cutelo aqui mesmo. Meu Deus do céu. Será que ficou boa? Dá licença. Dá licença. Pega um pedacinho e mostra aqui no detalhe. Olha a massa. Eita, delícia, gostoso. Será que eu como? Não, tá muito quente. Tá quente? É, pessoal, hoje nós não vamos fazer a maldade com vocês de ficar... Eu falei que nem eu ia fazer, ela já meteu pra dentro. Meu Deus do céu. Tá bom? Tá bom? Muito bom. Vou cortar outra. Bom, galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Já quero pedir perdão aí pra vocês de novo por não ter postado vídeo ontem. Nós estávamos bastante cansados aí e acabou... Eu até que gravei alguma coisa, né? Mas a Soraya não estava muito bem, ela ficou descansando. E acabamos que não deu pra gravar muita coisa, né? Pra vocês. Mas hoje nós fizemos esse videozinho aí, tá? Quero agradecer a todos por ter tido a paciência aí conosco nessa sexta. Hoje é sexta. Nós também não interagimos muito com vocês porque também estávamos na gravação, né? Estávamos fazendo alguma coisinha em casa, tá? Mas amanhã também já vamos estar gravando um vídeo bem bacana aí. A gente espera que vocês gostem, né? Vai ser um vídeo... Vai quebrar um pouco a rotina de... Rotina. Né? A arrumação, essas coisas. A gente vai fazer um videozinho diferente. Esperamos que vocês gostem, tá? Já podem ficar ansiosos aí pra domingo porque vai ser um vídeo bem bacana, bem legal pra vocês assistirem, tá bom? Obrigadão. Não vamos esquecer aí de deixar o like, tá? Se inscreve aí no canal. Se você chegou aqui hoje e está conhecendo agora o canal, vem se inscreve aí. Vem fazer parte da nossa família que está crescendo, tá? Deus abençoe a todos vocês de verdade, de coração. E podem fazer a receita, viu? Porque eu vou falar muito boa. Nossa. Comigo que eu estou triste aqui, meu. Agora vai dar meia noite. Eu estava falando pra Soraya que eu vou fazer a edição desse vídeo agora. Eu não sei que hora que vai acabar. Espero que não demore muito porque pesou, viu? Deu sono. Deu sono. Deu sono. Boa noite, rato. Deu muito sono. Tá? E eu vou fazer a edição aí e já vou deixar subindo pra vocês amanhã no canal, tá bom? Mais uma vez, brigadão. Deus abençoe vocês. Você falou alguma coisa, amor? Não. Só isso. Você já falou tudo. Então é isso. Se inscreve no canal, dá seu like aí. Continua dando like. Comenta aí que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Gente, me desculpe, tá? Ops? Desculpa. De novo. É. Aconteceu. Desculpa aí, tá, gente? Pela minha ausência aí. Esses dias não tem passado muito bem. Assim, muito enxaqueca. Muita dor na nuca. Então, vai tendo um pouco de paciência com a gente aí, né, amor? Porque a gente vai fazendo as coisas. Tá bom, meus amores? Boa noite pra vocês aí. Boa final de semana. Bom, vai ter mais vídeo, né, amor? Final de semana. Vai. Domingo tem vídeo. Então a gente se fala no domingo. Não, amor. Amanhã, hoje é sábado. Pra eles é sábado. Pra nós é... Então, tem que falar que a gente se vê no domingo. Pra nós hoje é hoje. Amanhã pra eles é amanhã. Então, a gente se vê no domingo. Não, no sábado. Porque eles estão assistindo esse vídeo no sábado. Então, se eles estão assistindo no sábado, vai ser do outro dia, né? Não. Amanhã já é sábado. Eles não vão assistir o vídeo no sábado? É. Então, pra mim, a gente vai se vê no domingo. Não, a gente vai se vê amanhã. No sábado. Ô, meu Deus do céu, Tute. Você é um cabeçudo mesmo, viu? Se amanhã é sábado, peraí. Então, amanhã a gente se vê no domingo. Tá bom, gente. Vai ser bom. Tchau, gente. Seu sono. Tchau, gente. Meus amores. Fiquem com Deus e fui.